Oi, bom dia pra você. O ano que passou não foi fácil para o consumidor que teve que enfrentar a alta no preço dos alimentos. E ao que tudo indica, deve ser assim também nesse começo de ano. Além dos motivos que já vêm de 2020, as condições do clima atrapalham a produção de legumes, verduras e frutas. Uma coisa ninguém pode negar. 2020 foi um ano que pesou no bolso do consumidor. Fui no mercado e eu assustei, porque o arroz que eu pagava 10, eu paguei 28. Foi difícil até manter o tradicional arroz com feijão com tanta alta nos preços. E o que dizer da carne? Só entre novembro e dezembro, o aumento foi de 6% de acordo com o IBGE. A batata inglesa subiu ainda mais, quase 30%. O preço continua o mesmo, né? E tá cada dia aumentando, né? 2020 foi embora, mas deixou pra trás um cenário não muito animador pro consumidor. É que segundo os economistas, a alta nos preços dos alimentos vai continuar. Pelo menos, por enquanto. Os produtos da feira livre, como frutas, verduras e legumes, devem ser afetados pelo clima. É que em algumas regiões, a estiagem diminuiu o nível dos reservatórios, prejudicando a irrigação. Em outras, as fortes chuvas de verão e sol forte desse início de ano também danificam a plantação. A oferta desses produtos tende a diminuir e os preços vão subir, segundo os economistas. Nós temos dois extremos. O extremo daqueles que chovem demais e daqueles que precisam de pouca chuva. A folhagem será um produto que talvez deva aumentar de preço. Entre tantas altas, pelo menos uma boa notícia. O arroz, que no ano passado o amargou no preço, deve se estabilizar a nova safra. Mas ela só vem em março. A safra que vai ser colhida é aquela safra do Rio Grande do Sul, que ela representa mais de 70% do consumo do brasileiro. O governo brasileiro, em relação ao arroz, ele zerou o imposto sobre o arroz. Então a importação de arroz, possivelmente, deve começar a entrar. A partir do momento que entra, com certeza vai aumentar a oferta do produto, principalmente do produto de arroz. E os preços podem cair um pouquinho. No mais, resta agora esperar que tenha chuva e sol nas quantidades certas, para que a feirinha nossa de cada semana continue a ocorrer sem grandes sustos na hora de pagar a conta. A gente tem que confiar que vai melhorar. Só que a tendência, né, não é de melhorar por agora. 2020 foi um bom ano para a citricultura paulista, mas a próxima safra já preocupa os produtores. O relatório da Fundecitrus mostra que o cinturão deve ter a maior quebra de safra desde 1989. A citricultura paulista registrou preços elevados em 2020. Com a menor produção de laranjas no cinturão citrícola, devido ao clima adverso, a necessidade de matéria-prima por parte da indústria continuou alta ao longo do ano. Fator que sustentou os preços da fruta. O relatório da Fundecitrus revela que o cinturão deve ter a maior quebra de safra em termos percentuais desde 1989. No total, a produção de laranja deve cair 30% na temporada 2020-2021, somando pouco mais de 269 milhões de caixas de 40 quilos. Segundo informações do CPE, a maior demanda industrial do ano passado diminuiu a disponibilidade no mercado de mesa, visto que houve casos de produtores que preferiram direcionar suas frutas à indústria diante das incertezas da pandemia e dos preços atrativos deste mercado. Já o limão tai chi teve uma oferta bem elevada entre janeiro e abril, período de pico de safra. Ainda que as exportações tenham sido aquecidas nesse intervalo, os valores foram pressionados pela alta disponibilidade. A baixa produção no segundo semestre foi agravada pela estiagem em alguns períodos, quanto as exportações da fruta atingiram recorde em 2020. Agora aquele recado especial, você também consegue assistir a nossa programação completa pelo nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com.br recordnews ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela da TV e acessar direto o nosso canal. Se inscreva para acompanhar também vídeos exclusivos. A estiagem prejudicou o desenvolvimento da soja no Paraná. A colheita deve ser menor em relação à última safra. Apesar disso, agricultores mantêm o otimismo e esperam pelo plantio do próximo ciclo, que é o do milho safrinha. Quem vê a lavoura assim, verde e bonita, não imagina que a plantação quase não foi para frente. A falta de chuva atrasou o plantio de soja e colocou a produção em risco. O trabalho foi feito mais tarde do que o normal e os reflexos estão aparecendo agora. Na lavoura do Márcio, os pés de soja já eram para estar com vagem, mas ainda estão em fase de florescimento. Ele espera colher 60 sacas por hectare, abaixo da média. Mesmo assim, está confiante, já que voltou a chover com regularidade. Ela não vai ser aquilo que a gente esperava, mas está indo bem. A estiagem atrapalhou o plantio e também a previsão que os produtores paranenses tinham de bater o recorde de produção de soja. A estimativa para essa colheita é de 20 milhões e 400 mil toneladas, 2% a menos do que na última safra, quando o Estado colheu a maior quantidade de soja da história. A colheita deve começar em dois meses no Paraná e se tudo correr bem, não deve prejudicar o plantio do milho safrinha, que vem logo na sequência. A estimativa da Secretaria Estadual da Agricultura é de uma produção de 13 milhões de toneladas, 14% a mais do que na última safrinha de milho. O engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli é o candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz deste ano. Essa indicação se dá pelas contribuições dele para a segurança alimentar brasileira, além da expansão da produção agrícola em todo o país. Alisson Paulinelli foi secretário em 1971 e nomeado ministro da Agricultura em 1974. O engenheiro, em 2006, recebeu o World Food Prize, o equivalente ao Nobel da Alimentação. Atualmente, ele ocupa o cargo de presidente executivo da Abramilho. As perspectivas para a produção de mandioca neste ano não são muito animadoras. Assim como em 2020, a área de plantio deve continuar reduzida. Segundo informações do CPE, nos últimos anos, a área ocupada com mandioca no Brasil diminuiu. Nas áreas de mandioca destinada à indústria, produtores avançam com a colheita e a comercialização de raízes. Com isso, a disponibilidade do produto para 2021 está reduzida. Colaboradores apontam que os reflexos da pandemia na cadeia produtiva de mandioca em 2020 foram passageiros. Mas, ainda assim, o ano foi marcado pela menor demanda por derivados. Para 2021, a expectativa de retomada da economia, que pode elevar à procura pelos derivados e à necessidade de processamento de raízes. E com a oferta restrita, a disputa pela mandioca como matéria-prima deve aumentar no decorrer do ano. A Polícia Rodoviária Federal publicou no Diário Oficial a portaria que trata da restrição de caminhões com peso excedente em rodovias pelo país em feriados. Fica proibido o trânsito desses veículos em rodovias federais de pistas simples. Você consegue conferir as datas e os horários restritos no Diário Oficial do Governo. O endereço aparece aí, na sua tela. Uma fazenda completa em plena cidade grande. Parece contraditório, né? Mas com a tecnologia, o campo ganhou o asfalto. E as chamadas fazendas verticais já disputam espaços com os prédios. O visual é claro e nada lembra as fazendas tradicionais. Por aqui, as plantações não se estendem pelo solo. O cultivo não forma desenhos e alamedas verdes. E também não se vê tratores. Na fazenda vertical, tudo se divide em andares. Um prédio ocupado pela natureza, com prateleiras no lugar de moradores. É uma forma mais sustentável de produzir alimento durante todo o ano, sem prejudicar a natureza, diz o engenheiro. Anders Heerman é um dos idealizadores desse projeto criado para ser o maior da Europa. São 14 andares num galpão adaptado, nos arredores de Copenhague, na Dinamarca. O engenheiro conta que a luz de LED roxa reproduz a iluminação solar. Também não emitimos gás carbônico e nem usamos agrotóxicos, garante. A ideia é plantar mil toneladas por ano de alface, ervas, couve, frutas vermelhas e raízes. Além da economia do espaço, da água e do menor desgaste da terra, uma outra vantagem é a redução das distâncias. Com as fazendas dentro da cidade, o trajeto fica mais curto. E aí, o produto chega mais rápido e mais fresquinho até o consumidor. Agora, se tem algo que as fazendas verticais jamais vão conseguir produzir ou reproduzir, é a sensação exclusiva da fazenda tradicional. O cheirinho da terra, a paz do campo, o contato com a natureza ao ar livre. Aí, não há mesmo tecnologia capaz de competir. É, nada substitui o contato com a natureza, né? O Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até a próxima!